João, boa noite Cassiano e boa noite a todos, imagina, Iodas, eu já imaginei o Ioda do Star Wars. Boa noite, super educado, tudo bem, tudo ótimo comigo, espero com você também. Cassiano, não sei se alguém já perguntou, não tem problema, você perguntou, mas de onde surgiu a iniciativa de compartilhar de forma gratuita tanto conhecimento sobre mercado conosco, com todos? Alguém tem que fazer, parceiro, se ninguém fizer o primeiro movimento dessa jossa não vai pra frente, alguém tem que fazer, tá? E aí acaba que você tem, e agora eu vou me estender um pouquinho, mas assim, você tem no mundo como um todo um monte de gente com capacidade ninja de fazer várias coisas, certo? E geralmente quando a pessoa chega naquele topo, a pessoa usa toda a capacidade dela pra chegar no topo do planeta, se distanciar o máximo possível do resto, e aí ela contribui um pouco com 2%, 3% do dinheiro que ela ganha, quando muito, pra instituição de caridade, certo? E a gente tem formas e formas de ajudar, formas e formas de tornar um negócio diferente, é um clássico, especialmente no Brasil, a educação é a fonte do negócio todo e tal, e blá blá blá. Eu tive a condição e sorte de fazer uma faculdade de primeira linha, mestrado no exterior, falar quatro línguas, viajar o mundo, trabalhar no maior banco privado da América Latina, e por aí vai, tá? Isso tudo eu posso usar pra me distanciar o máximo possível do resto, ou eu posso usar pra levantar o resto comigo, certo? Eu não faço, eu não preciso de muita coisa, sou um cara bem tranquilo, eu sou muito mais sobre o que eu sou do que sobre o que eu tenho, de modo que pra mim é muito mais divertido ver todas as pessoas que estão em volta de mim alcançando o que elas querem da vida, do que eu alcançando o que 10 pessoas poderiam ter, 15 pessoas poderiam ter, certo? Então, entre todo mundo ter uma casa legalzinha e a felicidade se virar, fazer as coisas que quer, e eu ter uma mansão que vale aquelas 15 casas, eu prefiro a primeira opção, certo? Então, assim, alguém tem que fazer. Se você parar pra extrapolar um pouquinho o pensamento disso, e pensar, pô, e se o médico que eu frequento fizesse uma semana de graça numa comunidade qualquer de check-up todo ano, uma por ano só, e se todo médico fizesse isso? E se todo engenheiro fizesse um projeto? E se todo não sei o quê? Então, assim, não adianta pedir, não adianta cobrar, não adianta pressionar os outros, o que você faz é dar o exemplo, certo? E ponto. Ah, e aí sempre tem aquele argumento, mas você nunca, o médico nunca ia conseguir salvar todo mundo nem nada, o médico nunca ia conseguir resolver pra todo mundo nem nada, e eu entendo perfeitamente. E aí, pra isso, tem uma historinha, certo? Tem um dia que tá o pai e a criança, eu não lembro onde é que eu vi isso, mas é ótimo. É o pai e uma criança na praia, no mar, na beira do mar. E aí aquela faixa de areia gigantesca, e um monte, um monte, um monte, centenas de milhares de estrelas do mar, centenas de milhares talvez seja um exagero, mas dezenas de milhares de estrelas do mar na praia encalhadas, certo? E aí a criança, o pai tá ali com a criança, a criança começa a brincar, e a criança começa a jogar estrela do mar pra dentro do mar, uma por uma. Vau! Vau! Mas assim, ó, dezenas de milhares. E ela começa a jogar, e jogar, e jogar pra dentro do mar, e jogar pra dentro do mar, e jogar pra dentro do mar. E aí o pai chega pra ela e pergunta assim, vem cá, eu não quero ver você frustrado nem nada, o pai não fala assim que nem um robô seco, mas o pai, ele é mais carinhoso, mas ele fala pra ela, vem cá, eu não quero ver você frustrado nem nada, mas assim, eu quero entender, você sabe que você não vai conseguir salvar todas elas, né? Você entende que você nunca vai conseguir jogar todas elas pra dentro do mar. E aí a criança fala pro pai, eu entendo que eu não vou conseguir salvar todas, mas pra aquela que eu salvei, faz toda a diferença no mundo. E aí é basicamente isso, você não precisa fazer a coisa que salva o mundo e cura o câncer, ou resolve aquecimento global. se você fizer um movimento que ajude uma pessoa e aquela pessoa fizer um movimento que ajude uma pessoa e aquela pessoa fizer um movimento e ajude uma pessoa e assim for, as coisas, na minha cabeça, as coisas se resolvem sozinhas. Se vai se resolver, se não vai se resolver, se vão fazer, se não vão fazer, esse não é um problema meu. O meu problema, a minha escolha é de fazer o movimento nessa direção, certo? Eu acho que a internet curta, a internet com o saco chega da minha fala. Mas assim, então, se vão fazer ou não vão fazer, são outros 500. A gente é responsável pelo que a gente faz, certo? Então, eu tomo a decisão de todo dia empurrar um pouquinho na direção, certo? Se é certo, se não é, se vai dar certo, se não vai. Se eu fizer isso daqui, se isso daqui se bancar sozinho, eu acabei de criar um negócio que vai ajudar uma galera a investir de graça, forever, para sempre. Então, assim, brother, vale o esforço, tá? Eu espero não ter me alongado aqui, mas basicamente isso. Eu amo o que eu faço também, amar o que faz ajuda bastante.